Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no meu canal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito poético, bonito, que vai valorizar demais a sua trajetória aqui na Terra, que é a astrologia alquímica. Se você é novo aqui, se você é nova, ativa o sininho para receber as notificações que eu sempre vou trazer assuntos sobre os astros, autoconhecimento, poder pessoal e manifestação. Bom, quando a gente fala sobre astrologia alquímica, a gente está trazendo conhecimento dos alquimistas antigos e tudo o que eles sabiam sobre a questão astrológica, sobre os astros, sobre o posicionamento dos astros. É verdade que a astrologia tradicional faz isso, e faz isso muito bem também, mas a astrologia alquímica tem algumas particularidades que muito me agradam. A minha história com a astrologia surgiu lá atrás. Eu sempre fui uma adolescente que, assim como muitas, tinha interesse em signo, em astro, nos mistérios da vida. Só que quando eu me deparava com questões como signo, ascendente, existia algo em mim que dizia, existe algo além. Não é só isso. Não é só sobre o seu signo, não é só sobre o posicionamento dos astros no seu mapa astral. Nós estamos muito além disso. Eu costumo dizer que a astrologia, ela existe para que a gente a supere. A astrologia é uma lei. E como toda lei, ela tem uma forte influência sobre nós. Mas para que a gente chegue no amor, para que a gente chegue na expansão, para que a gente chegue na compreensão do todo, principalmente da nossa vida, da nossa missão, nós precisamos compreender a lei para, então, ela nos libertar. Então, eu acredito muito que a astrologia, o estudo da astrologia alquímica, é uma forma da gente se libertar de tantas leis que muitas vezes nos aprisionam. Existem milhares de leis que estão nos governando agora. A lei da gravidade, a lei do tempo, a lei da causa e efeito, a lei da beleza, a lei do ritmo, a lei do tom, né? Centenas de leis. Mas, todas elas, quando compreendidas em profundidade, nos levam ao amor. E o amor, ele é livre. Então, nós podemos dizer que a astrologia alquímica é um caminho para a liberdade, é um caminho para você encontrar. Aquilo que você veio fazer, compreende os seus limites, compreende as suas potências, compreende a sua missão, barra a sua responsabilidade para com o mundo, para que você consiga viver com integridade aquilo que você veio viver. Muitas vezes, as causas das nossas frustrações, as causas das nossas inquietudes, estão relacionadas a você, no seu íntimo, porque o seu ser tudo sabe, estar vivendo uma jornada, um destino, um caminho, que não é aquele que o seu espírito deseja. Não é aquele que o seu espírito combinou que iria realizar. Então, a astrologia alquímica é um mapa, é o estudo do seu mapa astral, para que você compreenda qual é o combinado. O que você veio aprender aqui? O que você veio desenvolver aqui? O que você veio entregar aqui? E isso é muito particular de cada pessoa. E com a sensibilidade do terapeuta que vai estar lendo o seu mapa, com a sensibilidade do astrólogo, com a sensibilidade sua também ao ler o seu próprio mapa, porque isso é muito importante, eu acredito, a gente aprender essa ferramenta para que a gente tenha autonomia e se descubra cada dia mais. Quando você consegue olhar com empatia, generosidade, e principalmente de uma maneira aberta para o seu mapa, você olha além das leis, você consegue ter... O mapa se abre, é como se ele fosse uma flor que desabrocha ali na sua frente, e você consegue receber informações, ter intuições, insights, que vão muito mais, vão muito além do papel ali, né, do que o mapa está dizendo. Então, é um estudo muito profundo, é um caminho, né, é uma iniciação alquímica, não é algo que a gente decifra, né, de uma vez. Na primeira vez você vai ter muitos insights, muitas revelações, mas aos poucos você vai abrindo, né, as chaves vão encaixando ali na fechadura, você vai abrindo portas que você precisava abrir, você vai tendo intuições que você precisava ter, e vai principalmente tendo autoconfiança e autoestima, porque a gente só consegue ser livre quando nos conhecemos. E uma pessoa que está presa, ela não tem autoestima, porque ela sente que de alguma forma ela não é merecedora, de que alguma forma, que de alguma forma ela tem uma dívida, e essa dívida de fato é com ela mesma. Então, a astrologia alquímica possibilitou que eu entendesse tanto a minha jornada com mais clareza, como a jornada dos meus clientes, das minhas alunas. O que é a astrologia alquímica? Então, a astrologia alquímica é o estudo dos astros, é o estudo da mandala astrológica, com uma visão natural. Como assim? Na alquimia, a gente fala muito sobre a árvore da vida. A árvore da vida é a forma como os alquimistas enxergam um ser humano. Então, o ser humano, ele tem a sua base, ele tem as suas raízes, ele tem o seu tronco, que leva a água e os nutrientes para toda essa copa que alimenta os frutos, e tem a copa, os frutos, as folhas, a beleza que ele veio viver. E cada árvore é de um jeito, concorda? Você olha ali na natureza, aqui por exemplo, que a gente tem já esse cenário aqui para nos ajudar, a gente olha aqui, cada árvore tem uma forma, cada folha tem um tom de verde específico, cada flor é de um jeito. Então, a gente tem que olhar assim para a gente também, sabe gente? Que nós somos seres completamente diferentes uns dos outros, mas que quando a gente vive a nossa potência, a nossa beleza, a gente se torna exuberante, a gente se torna, nos tornamos únicos, né? Imagina se uma margarida quisesse ser uma rosa, ou se uma rosa quisesse ser um girassol, ou se um girassol quisesse muito ser uma araucária, né? Não ia dar certo, e ia causar muita frustração. Então, a primeira questão que a astrologia alquímica nos traz, e eu acredito que seja uma provocação, uma indagação, você está vivendo a sua própria natureza, você está permitindo que a sua natureza seja exibida no mundo, você está permitindo viver de acordo com aquilo que você tem de mais bonito, você está enfrentando os seus desafios com a realidade de uma forma real, porque entender os nossos limites também é uma forma de se libertar. Quando eu entendo meus limites, eu sei aquilo que eu preciso fazer, eu sei o que eu preciso, aonde eu preciso me aprimorar, né? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Então, é interessante que a gente pense assim, na astrologia alquímica, nós olhamos para as casas da mandala astrológica, eu tenho até um mapa aqui, um mapa comum, né? Um mapa normal desses mapas que a gente faz em sites gratuitos, como o astro.com, por exemplo, você pode fazer de uma maneira gratuita o seu próprio mapa astral. Então, essa é a mandala astrológica, uma mandala astrológica. E percebam que aqui nessa mandala existem casas, né? Então, tem a casa número 1, a casa número 2, a casa número 3, a casa número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 casas, você pode imaginar que são um bolo ou uma pizza, então são 12 fatias desse bolo ou dessa pizza. E cada casa, cada casinha dessa, representa um assunto, certo? Então, a primeira casa representa, por exemplo, as nossas batalhas, a forma como a gente se coloca no mundo. A segunda casa representa os nossos valores, as nossas posses materiais. A terceira casa, como a gente se comunica. A quarta casa, a nossa base familiar, a nossa família de origem. Aquilo que a gente tem de fundamento, né? Como foi a nossa base. Isso é muito importante para que a gente possa ir em direção ao nosso destino. A quinta casa fala sobre a forma como a gente cria, sobre a nossa personalidade. A sexta casa fala sobre a rotina, o trabalho. A sétima casa, relacionamentos, amorosos, parcerias. A oitava casa, a transformação, a Fênix. A nona casa fala sobre os conhecimentos superiores, né? Viagens. A décima casa fala sobre a nossa responsabilidade para com o mundo, aquilo que a gente costuma chamar de missão. A décima primeira casa, a comunidade. Movimentos de doação, né? Movimentos de generosidade. A décima segunda casa, sobre o subconsciente, o mistério, o impalpável. A gente pode falar também o espiritual, ou a arte, né? Tudo aquilo que a gente não consegue pegar com as mãos e que está oculto, que está ali naquele mistério que é a vida. É uma casa muito realmente misteriosa. E quando a gente fala da astrologia alquímica, nós olhamos essas casas, o posicionamento delas, de veras importante, assim. É como se, por exemplo, se você tem uma primeira casa em touro, é porque o seu espírito, ele tem uma característica taurina nos momentos em que se coloca em batalha, né? A forma da sua guerreira, a forma do seu guerreiro de batalhar pela vida tem uma atmosfera taurina, né? Uma atmosfera, então, mais concentrada, organizada, que preserva seus próprios valores, que age em busca de uma motivação de construção, que se motiva a agir a partir dos valores materiais, dos prazeres da vida. Então, a gente vai fazendo essas interpretações com os arquétipos, que são os signos que todos nós possuímos, os doze signos, os doze arquétipos do zodíaco dentro da nossa mandala, mas cada um está em uma área. E a astrologia alquímica, ela olha muito para as casas, porque a gente disse que a casa, ela nos indica a essência daquele assunto para o espírito da pessoa que a gente está lendo o mapa. E os signos, a gente olha como os desafios. Então, é interessante, né? Eu até fiz um post esses dias no Instagram, se você não me segue lá, Marisol Ribeiro, no Instagram, eu posto bastante conteúdo gratuito, é interessante. As questões que surgem lá, né? Durante as sessões também, tenho feito agora sessões online para as pessoas conhecerem melhor esse trabalho. Mas é interessante porque muitas vezes, na astrologia, a gente fala da nossa essência, né? Como sendo o sol, o nosso sol. E realmente, o sol, ele fala sobre a nossa vontade essencial. Mas na astrologia alquímica, a gente diz que o nosso signo, ele é o nosso aprendizado. E que a nossa casa, né? Onde o sol está, é a essência. Então, por exemplo, eu, que sou uma mulher que tem o sol na casa oito, em câncer. Então, a minha essência é escorpiana. A minha essência é profunda. A minha essência é de transformação, de me interessar por isso. Eu sei, né? Não é nem interesse. É como se isso fosse, de fato, algo muito meu. Questões de transformação, questão de pesquisa do subconsciente, da profundidade, de estar em constante transformação, em constante movimento de fênix. de me interessar pelo oculto e compreender o oculto, ver o oculto. Isso já é da minha essência. Mas eu vim aprender a ser canceriana. Então, o arquétipo de câncer, para mim, é um aprendizado durante a vida. A questão da maternidade, a questão de acolher todos com muito amor. É claro que a gente já nasce, né? Inconscientemente, sabendo que esse é o nosso aprendizado. Então, a gente já está indo para esse lugar. Mas é muito interessante a gente pensar que o nosso signo é o nosso aprendizado, porque isso, para mim, pelo menos, foi um grande despertar. Eu, uau! Então, eu já entendo que alguns desafios passam por esse lugar, no aprendizado desse arquétipo. Está fazendo sentido aí para você? E na astrologia alquímica também, nós consideramos muito o Sol, que é o arquétipo de um pai, e a Lua, o arquétipo da mãe. E num mapa masculino e feminino, essa leitura é um pouco diferente. A gente valoriza bastante a Lua para a mulher, né? A Lua no movimento do mapa feminino, de um mapa feminino, ela é muito importante para a astrologia alquímica. e o Sol, no movimento de um mapa masculino, ele tem ali mais importância. Na astrologia alquímica, nós também olhamos, então, para a árvore da vida. E essa árvore, ela é composta de algumas substâncias, alguns elementos, né? Então, a gente olha dentro do mapa também, a gente considera bastante as substâncias, os elementos, fogo, terra, água e ar, as substâncias, o sulfor, o sal, o mercúrio, para equilibrar o corpo da pessoa também. A alquimia é uma ciência, uma arte, faz com que aquilo que é bruto na gente, aquilo que ainda não está muito lapidado, vá se lapidando aos poucos, para que a gente transforme realmente esse chumbo em ouro. Muito se fala da alquimia em transformar, né? Que os alquimistas transformavam o chumbo em ouro. Isso tem lá a sua verdade, mas é muito mais sobre esse chumbo interno. O que é o chumbo interno? É aquilo que pesa dentro de nós, é aquilo que não está fazendo com que a gente enxergue as nossas maiores qualidades. Então, quando você equilibra os elementos dentro de você, você está fazendo com que o seu corpo, ele se adeque e consiga expressar melhor os desejos do seu espírito. E isso é maravilhoso, isso faz com que as suas maiores potências venham à tona. Na astrologia alquímica também, a gente considera as casas, a gente olha as casas a partir de uma visão mais holística, entendendo a mandala astrológica a partir dos setênios. Então, o que são os setênios? São fases da vida, né? Fases de sete anos, então, do zero ao sete, uma determinada casa, uma determinada parte desse mapa que rege, né? No caso, a casa quadra, sua base. E daí a gente vai falando depois dos sete aos quatorze, onde está regendo, dos quatorze aos vinte e um. Então, quando a pessoa chega, a gente já consegue olhar para o mapa e falar, hum, está se manifestando na vida dela esse momento agora, essa parte do mapa. Essa parte do mapa agora está tendo mais importância, mais significado, né? e significância. Na astrologia alquímica, também, a gente olha para a Lilith, né? Que é esse ponto de poder, esse ponto onde a gente não aceita submissão, mas também a gente, na astrologia alquímica, olha para esse ponto como um pouco o nosso maior medo, nosso medo oculto, que, coincidentemente ou não, é onde está o nosso maior poder. E existem algumas particularidades na leitura dos planetas, na leitura dos planetas retrógrados, no significado dos planetas geracionais, como o Plutão, por exemplo, a astrologia alquímica, ela traz uma visão completamente diferente de Plutão, que sim, Plutão tem esse movimento de transformação, esse movimento de regeneração, de destruição do submundo, né? que muitas vezes causa medo na gente, mas também ele tem um movimento de extrema libertação, da própria ressurreição, de trazer o novo para o mundo, Plutão é aquele que traz as almas para o mundo e leva elas embora daqui também. Então, a astrologia alquímica, ela pega elementos da natureza, equilibra, visa que essa árvore, né? Essa pessoa que está na nossa frente, ela tem uma missão, ela tem desafios, ela tem potências, e ela precisa trazer clareza para que o caminho dela seja mais harmônico, e para que ela se sinta mais satisfeita com ela mesma. Porque, sabe, gente, eu acho que no final das contas é muito sobre a gente sentir satisfação, é sobre a gente sentir, se sentir em paz, se sentir kit, sabe? Eu estou fazendo o que precisa ser feito. e isso gera uma sensação de adequação, de pertencimento dentro de nós e as nossas manifestações começam a ser mais felizes, né? Para cada um, aquilo que você entende sobre felicidade, sobre alegria. Eu ainda, dentro do meu atendimento, dentro dos meus cursos, eu faço com que as pessoas compreendam as crenças que podem vir por causa de determinados aspectos desafiadores de alguns planetas. Então, Saturno, né, que é aquele que cobra, é onde a gente tem responsabilidade. Dependendo da casa que ele tiver, dependendo dos aspectos que ele estiver formando ali no mapa da pessoa, ele pode desenvolver algumas crenças, né? Algumas crenças ficam mais evidentes. Então, eu indico também para a pessoa trabalhar as crenças. E dentro do Abracadabra, o meu treinamento de manifestação mais avançado, eu explico para as pessoas como elas podem também trabalhar os seus próprios medos. Mas se você tem interesse em entender astrologia a partir da visão alquímica e se alquimizar mesmo, sabe? Colocar luz onde existem muros. Trazer à tona o seu ouro precioso. Compreender, assim como a lei hermética diz o que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima, né? Que os astros, eles realmente estão ali refletindo quem nós somos. Os desejos do nosso espírito. Não é que os astros estão nos influenciando. Estão. Mas assim, quando a gente nasce, não é que os astros estão determinando quem nós somos. Nós escolhemos vir daquela forma, colocar os astros daquela forma no momento do nosso nascimento. A gente escolheu o momento certo para que, nesse momento que a gente nasceu, os astros estivessem de uma forma que refletisse os nossos desejos de alma, refletisse a sabedoria e os desafios do nosso espírito. Eu sempre falo para as pessoas que uma leitura de mapa é um processo, então, em uma vez que você vai compreender tudo sobre o seu mapa, é um estudo. Sabe, eu mesma me surpreendo sempre com o estudo do meu mapa, muitas coisas vão se abrindo. Quando eu abro um mapa, ele se abre para mim também em diversas partes, às vezes outras ficam ali aguardando um outro momento. Então, é um estudo muito vivo e eu tenho muito carinho por esse estudo porque ele me traz muito conhecimento, muito valor, muita sabedoria. A grande roda é a imersão de iniciação alquímica astrológica que eu dou de uma maneira gratuita. Então, se você tem interesse em participar da grande roda, se inscreve aqui, ela vai acontecer logo mais e realmente é uma imersão que vai te trazer conhecimento para você conseguir destravar a sua roda. A roda, ela precisa estar girando. A roda astrológica, ela é viva, ela precisa estar em movimento. Imagina que precisa ter uma fluidez aí, né, o conhecimento, a ação, o desejo, a vontade, o pensamento. Eles precisam estar em coerência, eles precisam estar funcionando em uma boa engrenagem, de uma forma boa nessa engrenagem. E durante a grande roda, a gente vai estudar cada uma das casas, entender os aspectos mais desafiadores, entender as potências e receber também as bênçãos desses planetas, que são entidades vivas, que a gente pode se conectar com elas e receber as bênçãos, a sabedoria, as instruções desses planetas e dessas casas. A grande roda é uma introdução ao Jardim dos Milagres, que é a minha mentoria de astrologia alquímica, onde eu acompanho você individualmente, em grupo, mas também individualmente, né, você tem acesso a mim e a gente discute o mapa ali de cada um e vai entendendo com profundidade os aspectos dessa mandala astrológica, para que você realmente faça com que a sua vida seja uma plantação benéfica de milagres que você deseja viver. Entendendo que milagre é tudo aquilo que é belo, harmônico e tem coerência com a sua própria alma. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, é um prazer estar aqui com vocês, se você gostou, compartilha para quem pode ter interesse nesse assunto, para quem pode se beneficiar e no próximo vídeo a gente se encontra com muito mais. Um beijão. E aí Obrigado.